Agora vamos falar de crime ainda, gente. Lá em São José de Ribamar, um motorista de aplicativo foi assaltado e ainda foi obrigado a participar de uma outra ação criminosa com esses assaltantes. Valéria, que situação, viu? Parece o roteiro aí de cinema daqueles que ninguém quer participar. Lamentável, viu, Mônica? Esse caso aconteceu em São José de Ribamar e aí, segundo a polícia, o motorista de aplicativo foi quem acionou a própria polícia e ele, Mônica, além de ser assaltado, como você falou, ele foi obrigado pelos criminosos que estavam realizando assaltos no bairro J. Câmara a dirigir para esses criminosos durante o momento em que eles faziam esses outros crimes, durante o momento em que eles faziam outros assaltos. Então ele foi ameaçado ali o tempo todo e foi obrigado a dirigir para esses assaltantes. A polícia disse que o motorista foi deixado em uma área de Matagal. Esse crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã e a vítima ficou sendo reféns dos criminosos. Então depois ele foi deixado em uma área de Matagal com o veículo. Foi quando ele acionou a polícia militar e até o momento os suspeitos eles ainda não foram identificados pela polícia. Mas a polícia está trabalhando, fazendo rondas na região para tentar identificar esses suspeitos e também prendê-los. Bom, a honestidade aí do motorista de aplicativo fez toda a diferença porque essa própria história que a gente está contando foi contada por ele, que foi vítima e ainda obrigado de participar de outras ações criminosas. Com certeza a polícia vai conseguir chegar a esses assaltantes, a esses criminosos. E a gente lamenta por esse profissional, esse trabalhador motorista de aplicativo, assim como tantos outros trabalhadores, principalmente quem trabalha na área do transporte, que muitas vezes fica vulnerável a esse tipo de situação. Taxistas, mototaxistas, motoristas de ônibus, que também já foram vítimas várias vezes, principalmente na região metropolitana de São Luís, também motoristas de van, quem trabalha com transporte de alguma forma, caminhoneiros, todo mundo que sofre com esse medo constante de ser vítima desse tipo de crime. Fica o nosso lamento aqui e a torcida pela ação policial que seja rápida e com uma resposta certeira. Jornal Mais Maranhão. Notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram. Tchau. 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 Tchau.